Fé Na caminhada É preciso fé Nas invernadas Quando a noite chega Quando o dia não raiar É preciso crer Em Deus Quando o sol não brilha Quando a lágrima rolar É preciso crer Em Deus Quando a paz te deixar Se amigos te faltarem É preciso crer Em Deus Se o inimigo quiser Me combater Como Paulo e Silas Não vou o temer Vou dar fruto Assim, assim, douro Sem temer perigo E não Algum Tanto fruto em tempo e fora De tempo na estação E fora da estação Deus já pôs debaixo De nossos pés O inimigo Na plantação Com Jesus É vencer ou vencer Vou prosseguir Não há temores Que me façam desistir Com Jesus É vencer ou vencer Sem meia dor És vencedor És mais que vencedor Sem meia dor És vencedor És vencedor És mais que vencedor Se o inimigo quiser Me combater Como Paulo e Silas Não vou o temer Vou dar fruto Assim, 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 ouro Sem temer perigo E mal Algo Tanto fruto em tempo e fora De tempo Na estação E fora da estação Deus já pôs debaixo De nossos pés O inimigo Da plantação Com Jesus É vencer Vou vencer Vou prosseguir Não há temores Que me façam desistir Com Jesus É vencer Vou vencer Sem meia dor És vencedor És mais que vencedor Sem meia dor És vencedor És vencedor És mais que vencedor Ei, ei Ei, ei Oh, 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 oh Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Legenda Adriana Zanotto